Meu torcedor rubro-negro, quem fala é o Sandro Goiano, a gente conta com a presença sua na arena, no jogo de quarta-feira contra o Libertar. A gente vai com o que tem de melhor, a gente espera com a ajuda sua, com a colaboração de vocês, vencer essa batalha que a gente tem pela frente. A gente conta com o grande número da torcida, porque eu sei que a torcida faz a diferença no esporte. Então vocês jogando junto com a gente, a gente tem condições maiores de passar a fase seguinte. Isso aí, um abraço.